Quando a gente conversa com vocês e no último encontro no chat ali do YouTube, ficou bastante evidente que o nosso canal online requer muitas melhorias, que o nosso atendimento do momento quente, ele não é bom, que a qualidade percebida desse canal não é boa o suficiente. A jornada para chegar até esse canal, ela não é boa o suficiente. E aí por isso, nesse ciclo um dos nossos grandes focos vai ser toda a experiência do canal de chat. Página em branco, literalmente. Como é que a gente revisita a jornada, o treinamento, os tempos, os assuntos que são atendidos nesse canal. A gente quer continuar evoluindo as nossas plataformas de atendimento, sem dúvida nenhuma, oferecer ferramenta consolidada, informações consolidadas, condensadas num único lugar, ser mais omnichannel, reduzir a quantidade de cliques que a pessoa de atendimento precisa dar para resolver um problema, é um fator que a gente não pode abandonar no nosso dia a dia. E, obviamente, o desenvolvimento dos times. A gente tem um programa grande de desenvolvimento das pessoas, de treinamento. São muitas pessoas no dia a dia, a gente tem uma área só focada em treinamento e qualidade. E aí Obrigado.